Dirigida sobre um monte, no meio da morilha, por duelos e calçadas, Viver até afora, por pedras sujas e nascidas, Abre hoje, tristes e sol, Ele se deu à grave e sério, No rosto de cantarinho, que nos oculta o mistério, Que no fome, sério que nos me abri, sombria, Viver-te assim! Deste-te para, Viver-te assim!